Castelo final aqui? Análise! É, é o final! Em matéria de mergulho, o herói antes não sabia nada, ele boiava. A temível entrada do nefasto castelo do famigerado feiticeiro. Morra Goblin! Morra Goblin! Elfos! Goblin! Se eu não usar os meus itens aqui, do mesmo lugar eu não vou sair. Noites sombrias podem chegar, mas eu jamais irei me entregar. Ué, elfo duende? Só querem saber de correr, com esse chão ao risco de cair, é melhor aqui me prevenir. Eu sou mais ágil que meus inimigos, eles que estão em perigo. Se a princesa eu quiser resgatar, não posso nem pestanejar. Para mim é verde, tem orelha com toda cobre. Eita porra, eita porra! Sim. É. É. Sim. 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 Seguir no meu caminho eu vou Vejo um outro ser Pra vencer Que sujeito Violento Sorte a minha que ele é meio lento Porque todos aqui Tentam me destruir Algo anormal tem por aqui Muito bom Muito engenho e supo elevador Não sei pra onde vai Mas nele eu vou De onde vem toda essa multidão Esse exército vilão Sinto-me fraco E por mais que eu tente Pode até ser que eu não aguente Raios atingem Esse lugar Mais que o normal Por que será Sinto que estou em desvantagem Tão pouca energia Não me dá mais coragem É tudo certo ela É muito tranquilo Preciso de energia Pra lutar Contra os inimigos Eu não posso fraquejar Lembro que o Iete Voltou a ser inofensivo Mas o que o deixou tão agressivo Acho que o trajeto está obstruído Mas não vou me dar por vencido Pela princesa eu vou Qualquer coisa enfrentar Mil castelos eu vou derrubar Vejo que um caminho abre Para passar e progredir É bloqueado Conseguir levantar Essas pontes E continuar Tem que abrir do outro lado Não Nossa que doideira Essas pontes aqui Tem um monte de pontes Que como Meia árvore do Mountain Blade É MVP Bom Não tem como subir aqui Talvez a volta é mais Lá pra frente Vou ir pra baixo Acho que tem alguma coisa Posso fazer Pra ir desmagar a cara Desses Goblins Oh Achei as três Sem querer Muito sem querer Esse cara quer mais Sei fazer assim Acho que agora Essa aqui vai começar A baixar os outros Eu não vou rejogar Todas as fases Pra baixar tudo não Tenho mais um caminho Aperto E sinto que fico Mais perto da princesa Isso é certo Esse daqui Estava levantado antes Não Por que eu vim por baixo Aí eu bebo esse aqui Agora eu posso abrir Agora eu posso abrir Esse negócio aqui O que ele faz Levar a tabonte Que eu preciso Ok Obrigado pela vida Você vai dar bloquear Isso aqui dá bloquear Dá bloquear Só projétil Eu jogava até se você quiser completar as coisas, mas eu realmente não ligo, então só o Warhammer Se você zerar com 4 corações eu pira Melhor não zerar então, não quero que você pire Não cansa não porque a musiquinha é bem feita Se a música fosse ruim aí realmente cansaria mais rápido Mas como é legal então... Tchau Goblin! E eu precisei ir na verdade Onde será que a princesa está? Com minha espada não temo nada Eu já não sei o que mais encontrarei Bom que nunca falha, usar a fornalha Na verdade falha... Ah tá, isso aqui dá pra usar também Vai dar pra usar a gancho ali? Dá É uma coisa que eu não sabia Continuo a procurar pela princesa nessa minha aventura Fico a pensar Beleza, é isso aqui Estou rodeado de armadilhas por todo lado Nossa! Tem que ficar invisível ali, óbvio Tem que jogar na música o jogo de novo em inglês Exatamente Tem que ficar invisível ali, vacilei Com minha espada não temo nada Eu já não sei o que mais encontrarei Bom que nunca falha, usar a fornalha Estou rodeado de armadilhas por todo lado Estou rodeado de armadilhas por todo lado Ergo minha voz como um menestrel E digo que meu escanto é um amigo fiel Nada destrói a missão de um herói Caralho velho, pode isso Sinto leve temor Sempre que entro em um herói O cara é imune a bola de fogo velho Ou são minha outra prima Rima, rima com rima Rima, rima com rima Cararca velho Esse aqui é tenso não, velho. Fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Tem horas que o meu pé dói, mas nada bala um herói. Mas como assim você é igual a mim, um raio vermelho e agora me vejo como se houvesse aqui um espelho. Não, acho que entra na outra porta, tem uma vindo a outra. Estranho. Vamos ganhar a besta agora? Olha aí a besta. Boomerangue, sei lá. É uma besta que atira Boomerangue. Francamente não sei, de Boomerangue eu o batizarei. Quase que eu desmaio, fui atingido por um raio, mas como assim você é igual a mim. Caralho, velho. Um raio vermelho e agora me vejo como se houvesse aqui um espelho. Foi só repetir o look que ele fez. Que doideira, velho. Até que pensei com rapidez. Eu não sei o que acabou de acontecer. Mas eu ganhei agora um novo poder. Pois não importa o que vier, mas foi sempre em frente eu vou seguir. Como um bumerangue eu me vi na linha do tempo ir e vir. Se os raios quebram a temporalidade, o que eles serão de verdade? Pela lava vou ter que passar se eu quiser continuar. Às vezes fico a lembrar como foi lindo. Sonhar com a princesa sorrindo. Pela princesa eu nunca desanimo. Encontrá-la é o meu destino. Ainda estou meio desequilibrado depois de ver meu futuro. Nossa, eu ia subir mais rápido. Caralho, velho. É forte mesmo, eu tô vendo, velho. Não importa o que vier por aí, pois sempre em frente eu vou seguir. Como um bumerangue eu me vi na linha do tempo ir e vir. Se os raios quebram a temporalidade, o que eles serão de verdade? Pela princesa eu nunca desanimo. Encontrá-la é o meu destino. Vai sentir, vai abalar. Quando a princesa o meu amor passar. Ainda estou meio desequilibrado depois de ver meu futuro e meu passado. Eu quero aqui muitas respostas encontrar. Mas mistérios surgem sem parar. O que esses magos fazem é peculiar. Eles se teletransportam pra que atacar. Aço que gasta energia ali pra soltar o negócio, agora que eu vi. Se fosse infinito ia ser um problema. É o maior castelo que eu já vi. Monstros e magos de onde eles são. Aposto que é tudo culpa desse vilão. Meu segredo é não ter medo. Tinha um negócio pra cima ali que eu não peguei. Tinha um negócio pra jogar o gancho ali. Não é de boa. Essa tela foi doida, mano. E como a vitória o vilão vou enfrentar. Não é de boa. Plaques de caveira indicam piratas a não ser cemitérios. Não indicam perigo. Suponhamos que isso seja uma caveira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Nefácio Castelo do Famigilado Feiticeiro. Ato 2. Esse aqui quebrou o game, mano. Esse definitivamente quebrou o game, mano. A seta dispara e eu descer. Acho que eu devo obedecer. E eu nada nessa gosma? Andando no esgoto que nojo. Sempre. Eu esqueci que quando submerso, uso o pensamento, não canto nenhum verso. Pede pra nefar, noob. A Dolores River aqui é meio que um negócio de composição também. Mas vou prosseguir, não vou pestanejar. Não, velho. Passa reto. Exato. Tamo no esgoto. Essa limitação dá muita aflição. Não dá pra mergulhar. Que a espada empunhar. Aí, aí, aí. Aí, aí. Fudeu, aí. Fudeu, aí. Fudeu, 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 fudeu. Tamo aí, pegar, pegar, pegar. Desce aqui agora, vai. Não sei se o vilão tem algum plano, mas eu acho que ele quer que eu entre pelo cano. Mas seja lá o que estiver do outro lado dá para a gente vir por aqui Se não pegar nenhuma agulha Saudades de jogar Sonic agora Vê se eu pego o jogo Sonic depois Adorar jogar Sonic A fase da água do Sonic vale só para a musiquinha É para subir agora Então eu queria achar o Mega Man que eu jogava no Play 1 Mas eu não lembro qual que era Que tinha o Zero Acho que era o primeiro Mega Man que veio o Zero Mano como? Eu acho que era o X Adorava jogar aquele lá Toda vez que eu consigo encontrar um boss ele falava Danger! A corrente é de escalar? Ah garotinho Estou acostumado a escalar galho Cipó Corrente é nova para mim Da Bino Podiam ter feito uma escada Não importa o momento Esses morcegos são um tormento Eles eram um tormento Os morcegos mais ricos do universo Então eu ia tentar A chave da Provação E aí Nenhum desafio é páreo Para mim Vou buscar a princesa Até o fim Acho que aqui é uma prisão É Mega Man exclusiva né velho Não tem nenhum remaster dele A este tipo Sonic tem Sonic Generations É o Generations que tem todas as telas do Sonic, se não me engano. O Generations tem na Steam, até onde eu leio isso, lembro. Vamos olhar depois. Mas enfim, depois tem o Spyro também que eu vou jogar, que é meio que plataforma. Esse aqui eu vou comprar ele pra relembrar minha infância, adorava jogar Spyro. Pode me deter, podem vir centenas que eu irei vencer. Sigo buscando aqui de sela em sela, mas não a vejo, não a vejo. Fica aí cara, você merece viver. Eita porra, esse cara aqui é do Golden Axe. É a Golden Axe, tá aí o jogador e ele joga de novo. Parece que isso toma dano quando você fica exposto pra me bater. O Golden Axe é da hora, é bem das antigas. O Golden Axe é mais antigo, precisam dois ainda, é Mega Drive. Não vejo mais nenhuma sela aqui, mas eu sigo forte na verdade. Se não era meu, não era da minha irmã, mas eu jogava. Quando acho que vou poder seguir, vem mais um guardião protegendo o vilão. O guardião só não contava que eu tinha o Floor dentro do Boberang. A gente vai ver que eu tinha o meu corpo e não estava passando. Sempre vou lembrar, quem me trouxe aqui foi a princesa sim, pra salvar lá eu vim. O coração de um grande herói, com muita coragem é que se constrói. O poder desse mago pode causar muito trago, entrei sem querer. Esse é o mesmo mago que estava lá? Se for, eu quebrei o game Era o mesmo mago que estava aqui Uma porta fechada por aqui, como é que eu faço para abrir? Ah caralho Death save Olha o grande Cid O Cid é o vilão do jogo, estou falando, só espera Como você fez para chegar aqui Junte-se a mim para a princesa salvar Não fique parado aí Me siga, vamos lá Bora Cid Ah, então fica aí então, vacilão Como o musical está em toda tela Tadinho do Cid, ele só queria um amigo Será fundamental Aqui não tem segunda chance A queda é fatal Todos os blocos querem desabar Mas não irão me levar Já estou quase alcançando o céu Mas a minha luta irei permanecer fiel Esse castelo parece não ter fim Mas eu não vou deixar morrer A vida sem mim Esse castelo parece não ter fim É aí que o moço ele está Marcando caixão no lado Não vou deixar esse vilão vencer Que ninguém vai me deter Estou um pouco curioso Devo admitir O que será que me espera Se eu quiser por aqui passar Se eu quiser por aqui passar Devo de candelabro em candelabro pular Devo de candelabro em candelabro pular Melhor ter cautela Jogue o bumerangue para frente Não vou temer o que venha frente Porque além de forte também sou valente O que é isso? Eu passei no meio do negócio que segurou Aí quebrou o game O que é isso? O que é isso? Ah O cara é capaz dentro do negócio de deslogar Porta aberta O que é isso? Eu não sei como é que o jogo queria que eu fosse ali em cima Mas enfim E aí Vamos jogar o ganchinho Estou subindo o bagulho aí caralho Por que os locos teimam em desabar? Não é hora desse castelo querer desmoronar Ter sangue frio aqui é crucial Para acabar de uma vez com todo esse mal Algo lá em cima me fez desconcentrar E agora vou ter que voltar Calculated, eu voltei só para pegar esse negócio aí mesmo Artefatos surreais Mas não sei ainda de onde vem Mas tem aqui também Nada pode me deter E o vilão eu vou vencer Sim eu vou vencer Pela escada irei subir Posso sentir o que está por vir Para vencer Eu preciso ter determinação Nossa referência Até a M Malu está aqui O que a M Malu está fazendo aqui Não tenho sono e sigo até o trono O destino está aberto Mas estou perto Isso é certo Isso é certo Eu já sinto a presença Da princesa Por aqui De tudo que sei O que é mais certo É que vencerei Não tenho medo Não tenho medo para jogar nenhum jogo João Só estou aqui pelo meme 24 vidas para perder no chefe Enfim Eu te encontrei E um fim ao seu minado eu darei Diga-me onde a princesa está E talvez Considere te pomar Quero ver chegar lá perto Se chegar perto toma dano Para atacar com a espada Então se mudar o que você quer ter Eu vou ter que te vender Acertar com a espada seria mais fácil Mas... Eu já estou perdendo vida Mas com ele dando dano de perto É complicado Eu estou com puta Começando a jogar horrível E é isso ai End ouais Da rede de jogo em arcade É Trust me Erro pirate Eu vou te der Aqui vamos de novo! Você não conseguiu acertar o do rabo, eu não vou matar ele A primeira estupidez, renda-se agora, chegou sua hora, pois a princesa vim resgatar, mas o que está acontecendo? Boa, eu vou tentar sair para recuperar o HP Acho que volta no boss O preferido! Boa! Acabou a estamina, é sempre isso por motivo de eu tomar dano Acabou a estamina, porque ele não bate na dash Nossa, eu ia adorar quando quebrar essa pedra azul antes da outra Só joguei mano, foda-se! Deu dano pelo menos Só joguei de novo, foda-se! Não pegou Não estou nem olhando mais Ok Ok, fogo acabou Mais uma em cada para acabar essa aqui A velha Nem, nem, nem foda-se! Nem foda-se! Nem foda-se que você fez isso Nossa, cara, estou muito... Na moral mano... Estava tão bem, estava tão bem Olha, talvez tenha uma esperança aí, só falar isso Acabou, morri Isso, manda a dash de novo, porque é super divertido essa porra E aí, filho da puta E aí, filho da puta E aí, filho da puta E aí, aê! Acabou, quero ver, na hora E agora, e agora Pra exterminar o último fanta... Puta que pariu, velho, sobe na porra desse b... Filha de uma puta! Maluco, vai se fuder com tudo que tinha direito, velho, oitão lá no olho do seu cu, seu dragão, velho, filho da puta, desgraçado, maldito, filho de uma lagartixa, maldito, infeliz, desgraçado de toda a vida. Puta que me pariu, velho. Ah, vamos nós, de novo. Fiquei com medo, apertei o botão aqui na hora de apertar. Não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. Me ajuda, Aldiim. É agora. Aperte esse fogo. Ah, velho, mano. Cara, eu tô segurando a porra do ataque pra ele apertar o fogo, ele não aperta, ele não vai o fogo. Caralho, ele vai tomar... É três vezes. Três fucking vezes. Mano, não, não. Já era, tudo que eu tinha de chance de ganhar já acabou. Tem mais é o que perder, mas eu ouvi a música de novo e é isso aí. Não, eu quero ouvir a música de novo. Eu adoro a música. Nossa, eu amo tanto essa música. Eu quero ouvi-la tantas vezes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá de novo. Brincar. Filha da puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta. Filha da puta. Vou ter que te obrigar, afinal, a dizer onde a princesa está. Mas o que está havendo? Está tudo tremendo. Eu não acredito no que estou vendo. Se tiver fase 3, eu já vou encontrar na parede. Nossa. Excuse me. O que está acontecendo aqui? A única coisa que eu não falo. A bateria. Vamos lá. Me dê algum sinal. A vida. Você de ser melhor. Ah! Ah. 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 Ok, achei que tinha comprado o jogo errado Tirei uma auto super saia de info, deixa eu voltar lá na loja Vamos gastar essas moedas, essas coisas que tem pra gastar Eu espero que eu não gaste em nada Espero que eu não consigo só dar uns caminhos a me errar Pelo menos agora Pedra de coração sim Pedra de energia sim A vida é essa não precisa Hum, você vende mais metade do coração? Reduz o custo de energia do dash pela metade Isso aqui é muito bom Acho que eu vou com o dash O dash pode ser bem útil Só que é muito caro Hum... Hum... Tá, vou pro dash Vai foda-se... Vou me arrepender depois provavelmente Mas... Só trabalho com encomenda Mas fodei então Faz sentido Se não tem ninguém pra cuidar da venda Não tem ninguém pra comprar E agora, será que eu consegui naquele outro lugar que tava aqui? Acho que eu precisava do gancho O cara voltou pra cá, né? Samurai? Mil moedas, não tenho Mas deve ser o 3 quartos Igual ele fez lá na cutscene Uma coisa que eu não vou fazer é pegar o bolo das outras fases O que eu faço com essa creepypasta aqui, velho? Não dá pra fazer nada, velho Talvez seja aqui o bolo da DLC lá Que vocês falaram Eu testei pela água, velho Não deu Testei e a última vez que a gente jogou Ah, é verdade Ela tinha o gancho Bem lembrado Vamos ver Pô, cadê meu modo Super Saiyajin? Cadê meu modo Super Saiyajin? Será que pode usar o modo Super Saiyajin? Não tem Copyright não? Vai ficar loiro e não ganhar poder Ah, aqui sim Não, é na ponte É a água que dá pra passar aqui da ponte Que a gente só vai não ter o suficiente Mas não tem o que só vai encontrar aqui da ponte É É, tem um outro cara que vende ali. Eu acho que ele é meio coração, mas é 750, eu não tenho dinheiro. Dash vale mais a pena. E aí, será que a nave agora é a última missão para valer? Tchau. Tchau. Tchau.